Olá, estamos aqui mais uma vez para outro curso de encadernação manual artística pelo site da EDUCAR. Nós somos as papeleiras, eu sou Vanessa Navarro e eu sou a Tereza Pires. Dessa vez o nosso foco vai ser em costuras. Nós vamos fazer três cadernos. Vamos começar pela Long Stitch Bottom Roll. Essa costura linda, com uma abertura na lombada, ela fica muito bacana porque você pode brincar com as cores do miolo. E a sua costura abraça toda a lombada. Depois nós vamos partir para a Copa e Tilp, que é essa costura muito legal, que nós usamos quatro agulhas. E ela faz esse desenho super fofo, bonitinho, na lombada, uma trancinha. E depois vamos partir para uma aula bônus, que é uma releitura da Codex, uma versão mais moderna, mais prática, mais simples. E ela usa um couro e abraça a sua capa, como você pode observar. Vamos aproveitar essa oportunidade também para mostrar para vocês diferentes formas de fazer box na capa, diferentes fechamentos e ainda uma guarda em tecida. É muita novidade. Depois desse curso, você vai estar experto em cadernação manual.